Saindo de Brasília, vindo pra Berimbau, vou começar com a notícia boa relacionada ao projeto Goalão, que hoje é conhecido como Movimento Berimbau Social onde teve o apoio de alguns vereadores da Câmara Essa aula está dando frutos de 2019.1 ou então de 44 alunos aprovados no projeto Isso mostra que quando a pessoa nasce pobre, a única maneira benéfica de se construir a vida digna é através do aprendizado e do conhecimento Quero agradecer aos colegas vereadores que apoiaram o projeto Pedro Santos de Andrade, Juliane, Flávia Souza, Lucas Costa e Edinaldo da Mata Não posso esquecer do, então, ex-presidente Wilson Ribeiro que ele também teve um grande apoio na Câmara Agradecer também aos professores voluntários do SEMEC a professora Conceição aqui presente O professor André, de Biologia do SEMEC Adriana Reis, de Português, também do SEMEC Jackson, redação Danilo Física, professor do SEMEC João Henrique, que hoje não pode estar presente Professor de Física, também deu grande apoio nesse projeto Azul, de História, do Atenas Lúcio, de Matemática, professor do SEMEC E Carla Verena, de Sociologia do SEMEC, também A melhor parte agora é citar muitos aprovados Desses 44, 18 foram UFs, 3 UFRB, 3 UFBA e UIFBA Não desmereceram aqueles que passaram a universidade e faculdades particulares Viu, minha gente? Porque tudo tem um método E vocês tiveram um método para essa A prazer não Vamos lá com a lista Rafael, passou na UFs, Geografia Tauana, UFs, também Geografia Tiago, UFs, Filosofia Juliel, UFs, Engenharia de Alimentos Rodrigo, Direito na UFs Isadora, também Direito na UFs Noberto, Economia UFs Alisson, UFRB Linguagem e Cultura Clemson, UFRB, Mecatrônica Janine, Direito, Unifax Laila, Biomedicina, Unifax Roberto, Enfermado, UFs Isabela, Direito, Unifax Fabiane, Isadora, Psicologia, NaFat Jamile, Enfermada, NaFat João Vitor, aqui presente Filosofia na UFs Parabéns, amigo Outro charalho, João Vitor Enfermado, NaUFs Breno, UFs, Educação Física Rayane, Ciências Contatas, Unifax Tiago, UFs, Educação Física Luana, Nutrição, FTC Gabriela, Nutrição, Humano Emel, Direito, Fax Patrícia, Unif, Enfermagem Bruno Duarte, o concursado da PM Bahia Um dos representantes da PM aqui de Bilbao também Luiz Henrique, o concursado também da PM Minas Gerais Aqui de Bilbao também Os velhos dos Aéreos Matheus, UFRP, Música Karine, UFs, Química Bruna, UFs, Enfermagem Esses são os aprovados nos vestibulares De universidades públicas e particulares Do nosso projeto do autoconhecimento Sobre a questão do transporte Nós estamos aberto a diálogo Tanto ao secretário de educação Tanto ao chefe de transporte Porque consequentemente Outro aumento significativo Número de universitários da cidade Havendo uma necessidade De aumentar também A quantidade de transporte disponíveis O que a prefeitura não pode É negar a educação A educação é o direito universal O que você tem na posição do senhor É, vereadora Mônica Dentro da fala da nossa excelência A respeito do transporte solar O município de Constituição de Arbib Já recebeu o ônibus Que a seguradora pagou O ônibus amarelo pelo fogo Já recebeu E foi também agraciado Se eu não me engano Por duas vãs E mais dois ou três ônibus Escolar do Amarelo Certo? Com isso Aqueles dois ônibus Alunados Que fazem o transporte Sem ser o da Valéia Os outros dois Né? Que fazem o transporte Continuam alunados E podem muito bem Servir Servir bem Os estudantes De universidades Se é que não Já estão servindo Né? Os estudantes De universidades De fevereiro de Santana Então assim Eu acredito Que Com uma ótima organização Dá pra servir Né? Muito obrigado Obrigada 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 pela parte Eu acho que desde já É... Às vezes a gente Quando passa Não vai estibular O pessoal vai Não vai dizer Que foi nada Nada de uma obrigação Né? E é... Eu não sei Nessa análise Uma obrigação Mas acho que vocês São reflexos De... De vencedores De uma batalha Dessa longa guerra Que é travada No nosso cotidiano Nesse dia a dia Reflete de drogadição Reflete de violência As meninas São guerreiras sim Vencedores sim Quando eu vejo Às vezes um adolescente Entra em múltiplos experimentos Com arma branca Lá com fogo no cléus Vítima Dessa realidade dura Que a gente vive aí hoje Só dá tristeza E lamentação Por isso Eu digo a vocês Direcionar a palavra A vocês As pais Vocês que estão lá Que oficida Sua mãe Aí veio Parabenizar Eu vi você Em criança E veio você E a luta De sua mãe Para educar você Você é um exemplo De todos Não é? Que estão aí Nesses maridos Meninos Então são guerreiros Meninos verdadeiros Eu acho que tem Muita crescer E vai acertar O transporte Eu tenho certeza Que vai ser mais um dos detalhes Porque vai conseguir Porque a população A faixa etária Do município de Sanja Coimbe A pirante Ela está invertendo Hoje a gente tem mais pessoas Mais velhas Do que novas Então a gente tem que contar Já que o transporte Universitada Você sabe Como eu Que não faz parte O FUNDEP Que paga o transporte Contempla O ensino Fundamental Não é? Mas a gente precisa entender Que hoje a gente tem Muito Às vezes Proporção Muito mais pessoas Na faixa etária De 18 A 22 anos de idade Do que necessariamente A gente vai ter meninos Nascendo Não é? Então eu acho Isso é uma batalha É uma batalha nossa Eu estou aqui Quero começar a possibilidade Vai continuar fazendo parte Desse projeto É um projeto Que eu acho Que os três velhadores Porque assim Eu vou ser muito honesto Quantas vezes Vem gente pedir Uma ajuda Um dinheiro a gente Aí tem hora Que você ainda chega E fica assim Meu Deus É dinheiro para tudo Mas para projetos Como esse Eu acho Que faz parte Da nossa dedicação Tirar um pouquinho Para poder ajudar Nesse projeto Que é importante Para o nosso início Meus parabéns Aos professores Não é? Eu sei da guerra Que é Não deve ser fácil Para se expondo Aqui Às vezes Uma semana Está aqui Meus parabéns E parabéns Para a iniciativa Que ele deu total Apoio Descentes Obrigada Passando Só para lembrar Que as pessoas Do programa do Enem 2019.1 Estão A prescrição De uma aberta No site Do Enem News E a inscrição Acontecerá Aqui na câmara Com entrega De um quilo De alimentos Então todos Quem quiserem Participar Se possam Há momentos Principalmente Jovem Falando na questão Dos fardamentos Dos guardas municipais Que foi exposto Nas redes sociais Do município Parabéns É Mas Melhor do que Fardamento Para a Guarda Municipal É capacitar Se retenamento Para que eles Possam auxiliar Polícia Militar Na segurança Dos comissos De nossa cidade Então vamos agir mais E vamos fazer Realmente coisas Que vão haver A população Da nossa cidade Essas são as minhas palavras Para a última noite E uma boa noite a todos E uma boa noite a todos E uma boa noite a todos